Pessoal, hoje eu quero trazer uma dica bastante importante para vocês. A dica dessa semana vai ser sobre o carron, ok? Mostrar a vocês como é que... Na escolha do carron, a microfonação, qual o posicionamento para vocês colocarem o microfone. E também uma dica muito importante que eu vou passar sobre o carron, em questão ao carron microfonado, que tem dois microfones. Que geralmente acontece muito de ocorrer o cancelamento de fase. Aí eu vou dar umas dicas sobre o carron essa semana. Então, vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, o carron que eu estou usando aqui hoje, hoje eu estou com o carron da Strike, da FSA, FSA Carrons. Esse carron, porém, ele não é elétrico. Ele é um carron acústico normal. Vou mostrar aqui para vocês, vou tirar aqui para facilitar aqui para vocês verem. Esse carron, ele não é elétrico. Ele é um carron acústico normal. Esse carron aqui, eu microfonei ele por fora. Aí aqui, ó, para pegar a esteira, o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui um suporte de bateria, que pega ali nos tans da bateria. Eu fiz uma adaptação aqui e coloquei aqui um microfone aqui, ó. Esse microfone aqui, para pegar aqui esteira e caixa. E a parte do bumbo embaixo, eu botei um microfone na traseira dele aqui, ó. Em outro suporte aqui, ó. De bateria aqui, ó. Aí botei aqui o suporte. Encaixei aqui. Prendi. E tem outro microfone lá dentro para pegar a parte do... do bumbo. Aqui eu estou usando um microfone condensador, né? Da Bergg. Eu estou usando esses microfones pequenininhos, mas tem um alcance, uma ótima sonorização. Muito bom o som desse microfone. Responde em uma frequência muito boa. O que eu fiz aqui, ele tem uma opção aqui no próprio microfone, de menos 10 dB e mais 10 dB. Eu tirei menos 10 dB porque esse microfone, como ele tem a resposta muito boa, né? Ele fala muito bem. Eu diminui um pouco a sensibilidade dele. Então eu botei um aqui. E eu vou mostrar para vocês aí, eu vou colocar no canal aí um carrom ativo que ele vem com dois microfones aqui na parte de trás, com duas entradas, né? E já vem com dois microfones dentro. Aí o que acontece nesse tipo de... de carrom que vem com os dois microfones dentro? Acontece muito de ter o cancelamento de fase. Por quê? Quando você liga os dois microfones, como eles ficam aqui dentro, ele fica lá dentro do... do carrom. Aí fica um microfone embaixo para responder o sub e outro em cima. Aí acontece muito de quando você liga os dois, o som de um cancelar o outro. Dá o cancelamento de fase, né? É o que vocês vão fazer para tirar o cancelamento de fase. Aqui no meu caso, como eu uso mesa digital, eu faço... eu inverto um dos microfones, eu inverto a polaridade ainda. Eu sempre deixo um com a polaridade invertida que é para não ocorrer o cancelamento de fase. Para quem usa em mesa analógica, a dica é você fazer o cabo invertido. Aí você... para quem usa mesa analógica e não tem como tirar na mesa, você tem que fazer um cabo diferente e procurar o melhor posicionamento dentro. Não tem como você... É, realmente, não tem como procurar o posicionamento dentro porque os microfones já vêm fixos. No caso desses que já... já vêm com o microfone embutido, né? Aí você vai ter que... vai ter que inverter no cabo mesmo. Para quem não tem mesa digital, mesa analógica, vocês vão tirar no cabo. Para quem tem mesa digital, é mais fácil, né? Que a gente inverte a polaridade de um dos dois. Ou de cima ou de baixo. Você que escolhe. Né? E faz a... a regulagem dentro. Eu vou mostrar para vocês a foto aí do outro tipo de carrão também que eu uso, que é o carrão que já vem com o microfone embutido. Né? Aí eu vou botar a foto dele aí para vocês verem. E a dica é essa, tá aí, pessoal? É saber microfonar corretamente, né? Fazer o ajuste lá na mesa certinho, os cortezinhos do bumbo para pegar só a parte do bumbo. Aqui em cima vocês botam aí e cortam lá as frequências para vocês para estar respondendo mais a esteira. Nesse aqui, como ele não era elétrico, aí eu adaptei dois microfones nele aqui e o resultado ficou muito bom. Depois eu vou colocar também um vídeo aí mostrando como é que está saindo o som, ok? Valeu, pessoal. Um abraço. A dica de hoje foi essa.